Que é o vídeo passando um dia sendo pegajoso Nossa, que bom Fora Saber? Ah não, João Tá muito chato Por que? Um abraço, não, ela tá precisando Eu não preciso Vem, precisa Você que acha que eu não preciso É sério, pá Sai Vamos fazer de novo Ei, bro Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo pro canal Eu sou a Maria trazendo mais um vídeo pro canal também, né? Rapaziada, é o seguinte Hoje vamos trazer um vlog aqui pra vocês A gente já trouxe alguns vlogs assim pro canal Que é basicamente um desafio Nossa, eu botei a touca assim do nada Uma cara de doido Que é o vídeo passando um dia sendo pegajoso A Maria já fez esse vídeo algumas vezes aqui no canal E é basicamente uma trollagem E hoje a gente vai fazer essa trollagem com a Bela Ia ser eu e a Maria bem pegajoso com a Bela Até ela se irritar muito Mas eu tô pensando em ser só um pra ela não desconfiar de nada Não tira joquempo Joquempo Aí quem ganhar é o pegajoso Joquempo 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 Ganhei Eu vou ser o pegajoso Você vai ser o pegajoso Mas você vai ter que me ajudar então, fechou? Então é isso Já deixa o like, se inscreve no canal E deve fazer a gente Marinho Oi Tava procurando Nossa, tá frio, né? Nossa Amor O que foi? Eu não te toque Nossa, aqui vai ser um pouco Mas tem que a gente não se vê Para O tempo todo O que foi? Por que ele tá assim? Se o João tá todo estranho Vem cutucando Para João Para 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 Tá bom Eu tô zoando Vem cá, Marinho Eu ia te falar com você Não sei, bati a cara Juro, quase que eu bati a cara Não vim daqui Seguiu, né? Que surto Eu ia ser só pegajoso Só que eu acho que irritar dá mais certo, né? É Tipo assim Porque se ficar Ela vai te agarrar Isso, tá? Vou dar um abraço Ela vai me dar um abraço Aí na hora eu pensei Não, vou dar um abraço diferente Vou ficar cutucando Então vai ser meio que um pegajoso Meio que irritando É dessa forma que você faz também, não é? É, tipo Eu fico meio irritando Tipo Ai Nossa, fica aqui Não sei o que Então essa é a meta Era só para explicar direitinho para vocês Gente, a gente acabou mudando Para com a estratégia do vídeo Agora eu que vou irritar um pouco ela E ela fica mais cuidada É, o mesmo estilo Você vai ser pegajosa Irritando também Ela não vai entender nada Uma hora eu e uma hora você A gente vai passar o dia todo assim Mano, não tá dando para a vida aqui Caraca, que raiva A Maria está sendo fofa pela primeira vez Na vida Gente, a câmera está escondida aqui embaixo Não acho que era não Acho que era não Não, eu tenho que trabalhar Não 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 É de light Não Não É de light Não Não Que gosto de ouvir Tá bem? Oi, você quer me abraçar? Eu quero te dar um abraço Com a mão também Eu não vou ficar assim Eu não vou ficar assim Eu gosto de ouvir Quer um abraço? Ela achou que você tava triste Eu quero te dar um abraço Eu acho que foi caro Vamos fazer o seguinte Vamos esperar um pouco agora Que horas são? Agora já são quatro e meia da tarde A gente vai esperar umas cinco e meia, seis da tarde Pra fazer o próximo, fechou? Que foi? Tem que voltar na hora de morro Tá bom, vou lá ver aqui Então a gente vai acordar na câmera Não sei, vou lá ver Gente, é o seguinte, a Bela acabou de ir no banheiro E aí eu coloquei a câmera do lado da televisão Como essa câmera é pequenininha preta, não dá nem pra ver direito E aí eu vou voltar a ser pegajoso com ela Porque eu tava sendo normal voltar a ser pegajoso agora Vai colocar uma câmera com uma coisa Você fica longe de mim Amor Ai, João Você acha que hoje eu e a Maria a gente tá muito carente? Vocês estão demais Você achou também? Oi Por favor, preciso trabalhar Ah não, João Você tá muito chato Por quê? Tá chato de ficar tocando Mas é porque eu fico com saudade Mas isso não tem nada a ver de saudade Eu tô do seu lado o tempo todo Até agora você tava normal comigo Eu vou procurar uma algema pra gente se algemar Não Porque a gente não vai ficar mais rolo Você acha ruim a ideia? Acho Não Eu preciso ir no banheiro Eu preciso comer Eu preciso trabalhar Gravar minhas cores A gente faz tudo junto De algemas Não, amor Você acha que não? Não Eu vou chamar a Maria pra cá Ah Você tá sendo muito má com a gente Não tô, amor Eu tô sendo normal Não tá se me sentir mal Não, eu tô indo Maria Maria Vem cá Vem cá Tava te ligando Mãe, pode falar pra eles que eu consigo ir amanhã Marca duas e meia Vem aqui Acho que ela tá sendo muito má com a gente Um abraço nela Acho que ela tá precisando De um abraço Eu não preciso de um abraço Vem Precisa Não, gente Você que acha que não precisa É sério Para 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 Eu não gosto Cutuca Juro Vocês tão sendo muito ridícula nos cutucos Não tô gostando Sai Olha O que foi? A gente tá só sendo pegajoso com você por 24 horas Mas eu não gostei Mas você não gostou dos abraços Tá vendo Maria? Não gostou que a gente... É? Eu adoro abraços Eu não gosto Não fica certo Você gosta? A Maria gosta Eu adoro Ó Meu amor Deixa eu ver Maria Não é tão ruim Não Para a tua cosca Ai 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 Olha só Ai Tem muita cosquinha Ai 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 É eu que tô morrendo de saudade Você fica o dia inteiro longe Gente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Agora ele vai ficar grudado Agora ele vai grudar Eu tô preso Meu Deus Tchau 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 Tchau